O que é a magistratura? Está firmemente decidido. Abandono hoje a magistratura. A minha mulher é 20 anos mais nova que eu e só porque ultimamente tem ido passear com o primo da idade dela isso enche-me de nervos. Ora, não pode criar um estado emocional destes quem tem de julgar os outros. Portanto, abandono hoje a magistratura. Este será o meu último julgamento. Vou julgar um homem que matou a mulher. A emoção dele foi tal que perdeu a fala e ainda a não recuperou. Mas facilitei tudo. O homem toca acordeon e como traz consigo o acordeon falará por ele. Levante-se o réu! De que nacionalidade é o senhor? Sim, senhor, é português. E de que terra é o senhor natural? De que nacionalidade é o senhor natural? Ah, o senhor é da Ilha da Madeira. E como é que se chama? Com que então se chama-se José? E qual é a sua idade? É o fardo 31. Percebi, tem 31 anos. E a sua profissão? Compreendo, é cacilheiro. E o seu pai, qual é a naturalidade dele? E o seu pai, qual é a naturalidade dele? E o seu pai, qual é a naturalidade dele? Ah, é Coimbra, terra de estudantes e doutores. E como é que se chama o seu pai? Ah, chama-se Sebastião. E a sua mãe de onde é natural? Ah, Ribatejana, de Vila Franca de Xira. E o nome da sua mãe? Ah, Rosa. Bonito nome. O nome de uma flor. Bem, vamos lá saber. Porquê que foi que o senhor matou a sua mulher? Então foi apenas por ciúme que o senhor tirou a vida à sua mulher? O ciúme não lhe dá o mínimo direito a agir dessa maneira. Se houvesse uma razão mais forte... Grande motivo pode retirar-se.